Definir o seu melhor preço de vendas nem sempre é uma questão apenas de números. Muitas vezes é uma questão de posicionamento estratégico. É claro que você precisa conhecer toda a estrutura de custo de todos os seus produtos, daquilo que você comercializa. É o básico, é o mínimo que você tem que saber é como apurar os custos dos seus produtos e aplicar um markup para determinar um preço de vendas com base no critério de custos. Acontece que os critérios de custos, muitas vezes, não são suficientes para dizer se o seu preço é adequado para o mercado que você está atuando, para o segmento, para o número de concorrentes que você tem. Então, balizar o seu preço apenas por critérios de custos não é muito assertivo. Você precisa analisar outros fatores, outros critérios. Critérios de mercado, por exemplo, o número de concorrentes é muito alto, ou você não tem concorrentes. Onde você comercializa o seu produto, há escassez desse produto ou há abundância de concorrentes naquela área onde você está atuando. Todas essas questões também precisam ser levadas em consideração. Você costuma utilizar apenas a linha média de preços para determinar o seu preço de vendas. Eu conheço empresários que balizam o seu preço de vendas apenas na linha média praticada pelo mercado. Então, ele nem conhece direito a estrutura de custos dos seus produtos. Ele simplesmente mira no meio. Ele vê quem é o cara que está cobrando mais caro, que está cobrando mais barato e ele coloca o preço dele ali no meio. Isso também não é assertivo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que existem vários critérios que você pode adotar e combinar para determinar o seu preço de vendas. A determinação do preço de vendas com base na estrutura de custos é apenas um dos critérios que você pode utilizar para poder tomar a sua decisão sobre preço. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um outro vídeo onde eu explico como calcular o seu preço com base na estrutura de custos. É um markup. Como é que você faz um markup? O markup normalmente é a aplicação de uma fórmula que leva em consideração o custo da mercadoria, as despesas variáveis de vendas, as despesas com comissão de vendedores e todos os custos que envolvem a comercialização do seu produto. E isso é como se faz um markup. Então, é assunto desta conversa. Mas eu vou deixar aqui o link para você examinar lá como é que a gente calcula o markup e eu mostro direitinho como é que você calcula. Mas aqui, o que eu quero deixar claro é que definir preço apenas com base no markup, apenas com base nos critérios de custos, não vai determinar se você está sendo assertivo na determinação do seu preço. Porque imagine o seguinte, digamos que você tem um concorrente no segmento de ferragens, vamos supor que você vende ferragens, esses artigos domésticos, para ferrolhos, fechadoras, chaves e toda essa parte de ferragens é o segmento onde você atua. E aí, imagine que o seu concorrente tem um espaço enorme de armazenagem, ele consegue comprar mercadorias muito mais do que você, sempre que ele tem onde armazenar, ele tem um espaço para armazenar. E aí, em razão do volume de compras dele, ele fazer uma compra mais volumosa, ele consegue um desconto maior no fornecedor e ele consegue obter a mesma mercadoria que você tem por um preço muito mais baixo. Se você for competir com esse cara apenas usando critérios de custos, você não consegue competir. Primeiro pelo seguinte, ele vai ter um preço mais baixo do que o seu, aplicando o markup. Ele vai ter um preço mais baixo do que o seu, porque ele compra mais barato do que você. Se você for querer vender do mesmo preço dele, você vai ter uma margem muito estreita, muito curta, ou talvez você nem consiga ter margem de ganho na comercialização daquele produto. Então, não dá para você igualar com ele. E se você tiver um preço mais alto, com uma estrutura de atendimento idêntica à dele, os clientes vão para a loja dele e não vão para a sua loja. Então, é isso que eu estou querendo dizer quando eu me refiro ao fato de que critérios de custos não são suficientes para você tomar a decisão sobre qual é o seu melhor preço. Você precisa levar em consideração também os critérios de mercado. Se você tem ou não concorrentes, se esses concorrentes têm ou não condições competitivas melhores do que as suas. Se você está num lugar onde o seu produto que tem, por exemplo, escassez, você pode aumentar a sua margem, mas se você está num mercado onde há muitos concorrentes, a sua margem já tende a ser mais estreita. Então, todos esses outros critérios, critérios de mercado, critérios de diferenciação, critérios de escassez, critério de existência ou não de produtos substitutos, todos esses precisam também ser levados em consideração. O que eu digo, por exemplo, para você que tem um concorrente com condições de preço melhores do que as suas, como no caso lá que a gente imaginou aqui para o cara das ferragens. Então, se ele tem uma condição de preço melhor do que a sua, porque ele compra mais barato em razão daquela situação dele ter um lugar para armazenar, você não pode competir com ele jogando pelas mesmas regras. Você precisa mudar a regra do jogo, se reposicionar, talvez criar diferenciação dentro da sua loja, um atendimento diferenciado, um sistema de entrega diferenciado, uma ambientação diferenciada, oferecer para o seu cliente uma experiência que ele não vai encontrar na loja do seu concorrente. E aí, esse cliente que tem, por exemplo, o atendimento como uma prioridade, ele não vai se importar de pagar um pouco mais. Tudo é uma questão de você identificar quanto de valor você consegue agregar, ao seu negócio para atrair clientes que estejam dispostos a pagar um pouco mais para serem seus clientes, para comprarem de você e não daquele outro cara que tem o preço mais barato. Nem sempre o cliente quer comprar o mais barato. Muitas vezes o cliente prefere pagar mais caro para ter um benefício maior. Imagine bancos. Muitos clientes preferem ir para determinados bancos, terem contas em determinados bancos, porque a experiência dele naquele banco é melhor do que no outro, que tem tarifas mais baratas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Entenda, a mensagem que eu quero deixar clara aqui é que é importante você conhecer a sua estrutura de custos, ter um sistema de apuração de custos bem feito, um ERP ou uma planilha, como aquelas que a gente já compartilhou aqui. Você precisa conhecer, aplicar um markup. E aqui, lembrando, eu vou deixar o link aqui de um vídeo onde eu ensino como calcular um markup. Isso você precisa ter também. Mas tomar decisão sobre qual é o melhor preço para você é muito mais uma questão estratégica. Você tem que ver como que você está posicionado dentro do mercado. Quem são seus concorrentes, como é que esses concorrentes competem ali entre si e contra você, o que é que eles têm de vantagem que você não possui, e que vantagens você pode construir para competir com mais lucratividade, competindo de forma que você consiga ter uma margem maior dentro da estratégia correta. Então, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, comenta aqui, deixa eu saber o que é que você pensou, e eu vou ficar feliz em te responder. Grande abraço e até a próxima.